Vamos fazer o sorteio agora da Black Friday dos que compraram os cursos no mês de dezembro. Vamos ver quem vai ser o ganhador? Aqui ó, ó gente, vamos lá. Opa, vamos lá. Sortear por nome, o primeiro ganhador é Roger Giovanni Gonçalves Pimentel. Ô Roger, ganhou a caneca. Aê, muito bom. O Roger acabou de falar comigo aqui no privado. Deus te abençoe e o Roger está acompanhando aqui pelo... O Roger está aqui ao vivo. O Roger está aqui ao vivo. Aqui, aí, amém Roger. Deus te abençoe, viu? Pregador Júnior, eu quero ganhar. Ironildo. Muito bom, muito bom. Digo, um abraço. Do estado de Segipe, o senhor pastor Uniberto. Amém. Olha, o Roger está aí, Leninho. Está aí, filho. Roger. Roger, Roger, aqui no YouTube, na gravação oficial. Roger, Deus abençoe, a caneca é sua. Ó, pessoal do Face, pessoal do YouTube ao vivo da live. Roger é o ganhador. Está aqui, vai dar algum zoom aqui ou não? Deu alguma coisa aqui? Quer dar algum zoom aqui para mostrar? Gente, aqui a gente grava com várias câmeras. Tem o live ao vivo e tem uma câmera filmando o nome da pessoa. Filmou, filhotes? Já, exatamente, para a pessoa ganhar. Vamos lá. Então, Roger. Parabéns, Roger. Isso aí. Agora, vamos para o próximo sorteio. Vamos sortear o quê? Vamos sortear a camisa, certo? Vamos, a camisa? Primeiro sorteio. A caneca, o Roger é o ganhador. Marcou aí? Agora, vamos para o próximo ganhador. Parabéns, Roger. Deus abençoe. O Roger está fazendo bacharel. Muito obrigado, Roger. Deus abençoe. Roger, está aqui, ó. Vamos para o próximo sorteio. A camisa do Cetate. Tá bom? Vamos sortear? Vamos lá. A camisa... Vamos ver quem é o ganhador. Pessoal, aqui no YouTube, ó, vamos ver se você vai ser o ganhador aqui da camisa. O próximo ganhador é da camisa, é da camisa do sorteio da Black Friday do mês de dezembro, é... Samuel Celestino de Oliveira. Samuel Celestino de Oliveira é o ganhador da camiseta. Deixa eu ver se o Samuel Celestino de Oliveira está aqui assistindo. Samuel, 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 tem que entrar em... Samuel Celestino, está aqui. Boa tarde, pastor. Esse curso são bênçãos em nossas vidas. Ó, o Samuel Celestino está ao vivo. Deus abençoe. Amém. Benção. Samuel ao vivo. Olha, eu fico muito feliz quando vocês estão ao vivo, porque já entra em contato com o secretário, em contato com o secretário, fica mais fácil as coisas, né? Então, muito bem, Samuel está aqui, eu fico feliz. Parabéns, você ganhou, Samuel. Além de começar o ano estudando teologia, você ainda vai poder sair na rua com essa camisa maravilhosa. Samuel, parabéns, Deus abençoe. Agora vamos para o próximo sorteio. Samuel, olha só, está todo mundo aqui assistindo. Eita, vamos lá. Parabéns, Samuel. Isso, gente. Vamos, é isso aí. Parabéns, Samuel. Deus abençoe. Vamos ver aqui. Vamos para o próximo. Agora vamos sortear. O terceiro sorteio vai ser super interessante, do pastor Erivaldo de Jesus, 500 Curiosidades Bíblicas. É um servo de Jesus Cristo, ministro do Evangelho, bacharel em Direito, bacharel em Teologia. Ele faz parte da Comissão de Apologética da CGADB. É comentador da Bíblia do Pregador Pentecostal, que eu vou sortear daqui a pouco. E também é ganhador do prêmio Ararete, Ararete de 2017, sendo de excelência e liderança cristã, que é a Bíblia do Pregador Pentecostal. O pastor Erivaldo de Jesus é um dos maiores pregadores do nosso Brasil e da nossa geração. Autor premiado. Isso aqui é um best-seller. Isso aqui é um livro de curiosidade, um dos livros de curiosidade do pastor Erivaldo de Jesus mais vendidos do Brasil. Esse é o volume 1. Ele também tem o volume 2. Vamos ver quem vai ser o ganhador? Vamos ver quem vai ser o ganhador do terceiro? Vamos ver, vamos ver. Erivaldo, esse livro é meu. Ô, Erivaldo, boa. Samuel Celestino, amém. Deus abençoe, Samuel. Amém. De uma forma rica e poderosa. Vamos ver quem é o ganhador? Vamos ver, vamos ver. O ganhador é Roger Giovanni Gonçalves Pimentel. De novo, Roger? Ué, você de novo, Roger? Você de novo? Aqui está facilitando para você ganhar. Que bênção aí na sua vida, Roger. Cadê o Roger? O Roger é o que está aqui, não é? É isso mesmo. É o Roger. É o Roger. Aí, Roger. Parabéns. Deus já abençoe. Você acaba de ganhar um belo livro para estudar. Então, você ganhou. Você ganhou aqui a caneca. E você ganhou a caneca. E ganhou o livro. Então, ali é difícil, difícil acontecer. Mas... Mas nas nossas lives, isso acontece. Até acontecer. Mas nas nossas lives... Minha oração. A gente já, como o Alan Cleinson, foi isso aí. Foi oração. Exatamente. Exatamente. Tá bom? Roger Pimentel, parabéns. Aqui está seus presentes. Tá bom? Aqui no YouTube. Facebook. Deixa eu colocar aqui. Agora, vamos para o próximo ganhador. Ganhador dos 366 bolsos bíblicos do pastor Erivaldo de Jesus. Tá bom? Esse aqui é prefaciado pelo pastor José Welton. Olha só. Olha o calhamaço. Vamos ver? Vamos ver quem é o ganhador? Vamos lá? Quem vai ganhar o esboço é o... Luiz Paulo da Silva Santos. Luiz Paulo da Silva Santos acaba de ganhar o esboço do pastor Erivaldo de Jesus. Deixa eu ver se o Luiz Paulo da Silva Santos está aqui. Luiz, Luiz, Luiz. Luiz, 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 Luiz. É muita gente. Luiz, se você estiver aí, entre em contato com a nossa secretaria. Tá bom? Roger Pimentel, obrigado, gente, pelo carinho. Eu amo estudar. Deus abençoe a todos vocês. Roger Pimentel. Roger, você está num grupo de pessoas que amam a palavra de Deus. São apaixonados. Tá bom? E a gente gosta de gente que gosta do que a gente gosta. Tá na mão? Agora vamos para o último sorteio. Quero mostrar ela aqui pra você. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Ó. Ó, que coisa linda. Ó aqui. Deus continue abençoando nosso amigo pastor Erivaldo de Jesus. Todo o trabalho que eu faço aqui, principalmente de sorteio, são baseados nos materiais dele. E você que queira adquirir a Bíblia do Pregador Pentecostal, ou qualquer produto que eu anunciei aqui, estou sorteando, é só entrar em contato comigo que eu envio pra qualquer parte do Brasil. Principalmente essa Bíblia do Pregador Pentecostal. Tá bom? Essa Bíblia aqui, ela tem mil e dois sermões. Olha que linda. E os sermões, uma introdução de cada livro da Bíblia. E os sermões, na sequência que você vai lendo a Bíblia, os sermões, elas estão na Bíblia. E também tem um curso de teologia básico aqui. É sensacional. Pra mim, essa Bíblia aqui, olha, ela tem chave bíblica. É um mini dicionário. É uma mini biblioteca. É uma ferramenta que é uma mini biblioteca para pregadores. Olha só. Deixa eu colocar mais junto aqui pra vocês verem. Então, são mil e dois sermões do Gênesis ao Apocalipse. Vamos ver quem vai ser o ganhador? O ganhador da Bíblia do Pregador, da Black Friday, no mês de dezembro, é... Tarciso Silva de Lima. É o ganhador da Bíblia do Pregador Pentecostal. Tarciso, deixa eu ver se ele tá aqui. O grande sortudo, Tarciso Silva Lima. Deixa eu colocar aqui. Aqui, nessas câmeras daqui, ok? Aqui, ó. Tarciso, você é o ganhador, Tarciso. Deixa eu ver se o Tarciso não tá aqui. Deixa eu ver aqui. Aldeci Gomes, Nascimento. Como mandarei esta Bíblia pra mim? Aldeci, mandaria esta Bíblia pra mim? Pelo correio, tá bom? Quem quiser essa Bíblia aqui, entra em contato no privado, que eu envio pra você pelo correio, tá bom? O custo da Bíblia hoje é 150 reais, só que você, quem paga o correio é você, tá bom? Então, parabéns, Tarciso. Vamos ver se o Tarciso está aqui. Tarciso, Tarciso. Não tá assistindo? Não está assistindo agora? Tem nenhum. Tarciso, Tarciso, Tarciso. Ó, o Tarciso não tá. Tarciso. Tarciso, no grupo aí, Tarciso, já fala com alguém, depois a gente também já entra em contato com você, te avisando aqui no nosso grupo privado. E o Tarciso é o ganhador dessa mega Bíblia do pregador pentecostal. Então, eu quero aqui só relembrar aqui os ganhadores da caneca e da curiosidade bíblica. Só me ajuda aí, filho. Primeiro ganha... Roger. Roger ganhou a caneca e as 500 curiosidades. Roger ganhou a caneca e as 500 curiosidades. Roger, parabéns, tá bom? Vai estar sendo enviado para você. A camisa, quem ganhou a camisa? Samuel, Celestiano. Samuel? Que Samuel que ganhou? Samuel. Qual o nome dele? Celestiano. O que tá aqui assistindo? Isso. Que bênção. Olha aí, Samuel. Que bênção, que bênção. Samuel Celestino ganhou a camisa. O Esbolsário, quem ganhou? Foi o Luiz Paulo. Luiz Paulo, acaba de ganhar. E a Bíblia do pregador pentecostal. Essa ferramenta para qualquer estudioso. Quem ganhou? Foi o Tarcísio Silva de Lima. Bom, gente, meu muito obrigado. Obrigado por vocês terem participado até agora. Tá bom? Ivoel, quando chegar os produtos, manda umas fotos com os produtos. Isso mesmo, tem que mandar foto mesmo. Quando vocês receberem, mandem foto, façam filme. Conforme for, eu coloco no grupo e também coloco aqui no nosso canal. Coloco aqui no Facebook, tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês, todos vocês que aqui conversaram comigo, todos vocês que estão na live aqui ao vivo, todos vocês que estão na live do Facebook, todos vocês que estão na live do YouTube, todos vocês que vão assistir por essa gravação no YouTube que está assistindo agora, que não é ao vivo, que vai ser editada posteriormente. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. 2020 seja de muita vitória, muita prosperidade. Deus abençoe sua casa, sua família. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, gente. teologiaalcançotetodos.com.br Tem muita novidade. Deus abençoe. Feliz 2020. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Teologia Alcançotetodos Teologia Alcançotodos Me siga no Instagram e Twitter e também assista as nossas videoaulas anteriores. Eu quero aqui convidar você que me segue, essas mais de 43 mil pessoas, agradeço a Deus por isso, mais de 43, não, 44 mil inscritos no nosso canal Teologia ao Alcançotodos. Agradeço a Deus e a você que tem curtido, compartilhado. Não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de comentar e mandar esse vídeo para todos os seus amigos que estão começando a pregar a palavra de Deus. Então, louva a Deus e a você que faz parte da nossa família. Agora, vai lá no meu canal pessoal, Lênilberto Miranda, Lênilberto Miranda, no YouTube, e lá tem muita coisa, muita pregação, algo diferente do nosso canal aqui, Teologia Alcançotetodos, que vai te ajudar muito. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, você que quer se aperfeiçoar, você que quer aprender mais a palavra de Deus, nós temos uma plataforma exclusiva. Nós temos os cursos básicos em Teologia, Médio e Bacharel em Teologia, Médio, Bacharel, e um curso de oratória para você que quer pregar a palavra de Deus com louça a dia. Acesse já! www.teologiaalcancotetodos.com.br Espero a tua ligação. Até a próxima aula. Deus abençoe. Teologia Alcançotodos, ensinando a palavra de Deus a todas as pessoas. Tchau, tchau, tchau.